Fala galera, aqui o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez agora vamos com o episódio 15 de Caverna do Dragão. Acabou! É indiscutível. Teve um final de Caverna do Dragão. Nada mentira que aquele vai ser o final. A gente tomou um spoiler no episódio 14 de que teve um final sim. Teve um final, eles conseguiram sair de lá e o... Bob, é isso o nome dele? O Bárbaro? Ele conseguiu sair também, vai estudar na escola da menina e vai entregar o colar pra ela e eles vão viver felizes pra sempre. Acabou! Teve um final! Teve um final, ninguém me tira que não teve um final. Teve um final sim, teve um final. Mano, é isso, é isso, é isso, teve um final. Eu não quero falar mais nada, daqui pra frente eu só vou assistir por assistir porque eu sei que eles vão sair. Vamos aqui assistir, mas antes não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de React. O canal de games tá aqui no link na descrição. Meta de 100 mil inscritos pra começarmos a assistir o One Piece. E também se você quiser, é claro, se tornar membro aqui no canal. Fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados aqui todo mundo, beleza? Sem enrolação, bora lá, para o React. Mano, teve um final, velho. Teve um final, é isso, é isso. Daqui pra frente eu só vou assistir falando assim, eles vão conseguir sair. Isso é pro seu próprio bem. É, ninguém gosta de uma unicórnio suja. E se é um motinha, vocês deviam fazer um show disto aí. Não amola, Eric. Ele sempre, sei lá. Suiz. Aquela coisa que ele tava atacando, estava fugindo assustada. Ai, você, seu baixinho. Mestre dos magos. São sábios sendo cautelosos, meus amigos. Há grande perigo adiante. Mas o que há desta vez, seu terrível guia turístico? Um perigo tão grande que a própria existência dele poderá impedir vocês de jamais ir no caminho de casa. Mas como assim? Se este mundo for destruído, vocês não mais poderão retornar ao mundo de vocês. Quem ou o que poderia fazer tal coisa? Demo Dragão. O terrível monstro metade demônio, metade dragão, cujo poder pode devastar o reino. O que podemos fazer? Podem procurar a cidade chamada Tardos. Isto ajudará vocês a encontrá-la. Como deteremos o Demo Dragão? Ajudando aquele que está contra vocês. O que é que ele quis dizer com isso? Por que não temos respostas a gente? Mestre dos magos. Eu acho que por esse bicho ser mais forte que o Vingador, tem que ajudar o Vingador. Além da terra do pó. Porque pensa, se ele destruir tudo, o Vingador não consegue dominar com isso aí. Estrada errada, cavaleiro. A estrada do pó fica por ali. Ah, sim, eu sabia disso. É que eu... De acordo com o mapa, esta deve ser a floresta magnífica, mas não parece tão magnífica. Mas o mapa diz que este é o rio Alicórnio. Mas não menciona nada quanto ele ser congelado. Esperem, eu já sei. Alguma coisa queimou as matas e congelou o rio. É, mas o quê? O barulho é realmente bem te assustador. O barulho que ele faz. Terra do pó. Terra do pó. É, a Cracolândia. Préstor, será que você não tira alguma água deste chapéu? É, eu posso tentar. Não, não, não faz isso não. Você lembra o que aconteceu da última vez? É, eu consegui água, não foi? Sim, em um aquário cheio de peixinhos. Vejam, aquela deve ser Tardus. Tardus, Tarpon. Parece que não somos os únicos interessados nesse lugar. Soldados, orques? Essa não. Isso quer dizer que o Vingador não deve estar longe. E tem que ajudar ele, não esqueça. Por isso que eu falei que tem que se livrar desse pônei. Moça, você tem a capacidade de ficar invisível. Parece que os jovens testemidos alcançarão os portões, Rainha Sulinara. É, e se o fizer, deixe que entrem. Assim poderemos saber qual é o plano do Vingador. Então eles são inimigos. Porque tem que ajudar o Vingador. Tem que ter com isso na cabeça. Quem disse que eu não sou bom de bola? Anisabéis. Isso dará um jeito neles. Está fechado, é melhor a gente bater. Puxa, eu espero que tenha alguém em casa. Eu me enganou. Obrigado. Deva agora aí, meus jovens e ninguém. Para dentro, rápido. Agora eu os peguei. Eu sou o Sulinara, Rainha de Tardos. Quem são vocês? E o que o Vingador quer de vocês? As nossas armas. Eu não acredito. Ah, sim. Ele quer alguma coisa também de nós. O tesouro de Tardos. Há anos ele vem tentando entrar nesta fortaleza. Guarda. Digam a verdade rápido, se vocês quiserem viver. Por que estão aqui? Ei, moça, não foi ideia nossa. Isto é, o mestre dos magos disse para virmos para cá. Mestre dos magos? Conhecem o mestre dos magos? Vem, vem, vem. Não, não, não conhecemos realmente. Isto é, não somos amigos íntimos deles, sabe? Nós apenas somos que calha a boca. Obrigado. Nós o conhecemos, sim. E foi ele que nos mandou aqui. Ah, é isso. O mestre dos magos é nosso amigo. Ah, sim. Ele é uma grande pessoa. Eu e o mestre dos magos somos grandes amigos, não é verdade? É o Vingador. Venham comigo. Qual é o Vingador? Você não consegue abrir uma porta desse tamanho aí? Achava que será mais forte. O Sulinara, entregue-me seus tesouros. Ou terá que enfrentar as tristes consequências. Nem mesmo você pode romper a fortaleza Tardos, Vingador. As paredes são reforçadas com pedras e encantamentos há milhares de anos. Tá, então tá perdoado. Olha, pode controlar o resto do reino, mas não irá nos controlar. Sulinara, deixa eu lhe mostrar o que sou capaz de controlar. É o monstro lá? Então ele controlou? Ou ele controlou o Tchamati? Ah, não. Não é o Tchamati, não. Não é o Tchamati. Temos o Tchamati. Ataque! Acompanhe. Vá! Vá! Os portões estão começando a partir Não, não é Veja, o calor e o frio estão fazendo ele partir Vamos, temos que impedir o brigador de entrar aqui Agora, o Vingador Você é super confiante, guarda Mas é um tolo Ele venceu, não vamos deixá-lo mais curioso do que já está A sombra, ah tá, vai falar a sombra pegou Essa risada Entregue suas armas, Demo Dragão Não E aí que tem que ajudar o brigador É o que você só pensa, parça Suas armas, Impéria Eita, perola O que é que esse lagarto está querendo fazer? Suas armas quebraram a mágica de controle do Vingador Eu criei você Não pode me desafiar Você criou uma coisa que você mesmo não consegue derrotar Meio burrice da sua parte, mas tudo bem Goku aprova isso aí Goku aprova isso aí O quanto eu não sei Talvez encontremos um meio de manter nosso tesouro fora do alcance do Vingador E que tesouro é esse, Majestade? Eu posso saber? Uma coisa que o Vingador jamais pode possuir O único grau de uma erva rara capaz de dominar o mais poderoso dos dragões Dragão bem Ah, então é isso que o Vingador quer Ele quer dragão bem para usar... Com Tiamat Tiamat A única criatura que o Vingador tem é um dragão perverso Espere um momento Por que vocês não usam um pouco desses grãos no Demo Dragão? Não, meus amigos O Vingador criou o Demo Dragão na esperança de nos forçar a fazer justamente isso E o dragão bem cairia nas mãos do Vingador Mas se o Demo Dragão voltar, vocês sabem que ele pode derrubar essas portas E a senhora arrisca seu povo, sua cidade, por nós Apenas para proteger um simples... Vocês não compreendem Nosso povo está escondido num lugar bem distante Nós que ficamos como voluntários Ficamos para guardar o Dragão bem E se derrubarem os portões para destruir Mas... Então vocês não poderiam De fato, o Vingador sem dúvida Nossa, mas o Vingador é bem bonito, né? Hum, bom, né, Eric? Mais ou menos Para quem gosta de plantas Alegre-me que gostem do meu jardim Tome Aceite, por favor, esta grina Lhe dará sorte Puxa, obrigado O barulhinho Eu aposto que isso aí é urtiga Igual vocês falaram, que é um RPG Ela adquiriu um item E aí fez um barulhinho É bem RPG mesmo, né? Quando a gente adquiriu um item Ah, era o Mestre dos Magos, olha só Quando a gente adquiriu um item Faz um barulhinho Então tem que ajudar o Dragão O Vingador O Vingador Fazer amizade com o Vingador? Ah, claro E como é que a gente vai conseguir isso? Comprando outro chifre para o capacete dele? Como é que nós iremos encontrá-lo e ir ao Demo Dragão? Eu peguei essa referência, hein? O Demo Dragão? Comprando outro chifre para a cabeça dele Ele só tem o chifre O Demo Dragão está incontrolável Mais poderoso do que eu planejei Ele destruirá o reino se alguma coisa não for feita Podemos fazer essa alguma coisa juntos O quê? Você quer derrotar o Demo Dragão E nós também Vamos juntar as forças Você é um tolo Sem suas armas não me servem para nada Ah, é? Você já tomou nossas armas antes E levou uma sorra de nós Oh Já chega! Eu aceito a proposta Guarda Aproxime-se Guarda? Você está com medo? Aponte o talismã mágico do Demo Dragão E grite alto o nome dele Agora vá E não me procurem mais Comer o saco Que tolos ingênuos Demônio da sombra Pegue os Orques E Como direi Talvez ajude os matadores de dragão Com prazer, mestre Auxilie eles Caso der alguma meleca Podemos não temos que nos preocupar Com o Demo Dragão Nos bisbilhotando Vamos ver se isto funciona Provavelmente não Demo Dragão Não aconteceu nada O Vingador nos enganou Vamos sair fora daqui Rápido Abaixem-se Cubram os olhos Quebrou Eu não entendi Quebrou? Mas e aí? Ah A luz está deixando ele cego É a nossa chance De fazer o que? Essa coisa é maior Que a conta bancária É do meu pai Diana O que você vai fazer? Pegar nossas armas Ela é acrobata Então Dá uns paranauê aí Pula em cima do dragão É isso? Ou não Cuidado Vamos sair daqui Ah não O colar Está bonita Pega 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 Assim? Assim? Pô, Mestre Jesus Mago Por que isso não parece ajuda? Aquilo É verdade? Oh Presto Como fez isso sem seu chapéu mágico? Está brincando Não faria aquilo nem com dez chapéus E você não fez mesmo? Foi isso O tesouro de Tartus Então essa é a aparência do dragão bem Olha O jardineiro disse que traria sorte Eu sabia o tempo todo Por isso que arrisquei minha vida Pra por um e tão perto do demo dragão Você espera que a gente acredite nisso? Nem você acredita nisso, Eric Para o entregue às suas armas Agora Demônio da Sombra Essa foi a sua pior sugestão Não é mesmo, pessoal? Todos estão em menor número Eles esconderam o colar Mas nós temos um deles aqui Eu? Mas o que você está dizendo? Quem você acha que liquidou de uma vez só o demo dragão, hein? Foi o Presto É É Escuta, seu Demônio da Sombra Isso aí não foi mesmo? É Não, pois ele vai transformar você em um Em um Creme de espinafre Isso mesmo Creme de espinafre Demônio da Sombra Pegue os orques e retirem-se Cuidado com o que disser quando falar de mágica, mago Ou você verá quem tem maior poder Ele realmente acreditou Você destruiu aquilo que eu criei Como eu não sei ao certo Mas você restaurou o equilíbrio Estamos quentes A próxima vez que nos encontrarmos Não esperem favores meus Igualmente, Vingadora Já está com uma flecha na testa dele Ah, nunca Pensei já já fiz de tudo Puxa, o Vingador nos deixou livres Fala em baixo até nós sairmos todos daqui Temos que devolver vocês sabem o que para a Rainha Solenara Ela vai celebrar em você Eu espero que fique contente o bastante para nos dar comida de verdade Acabou já? Não Por que você está chorando? Caramba, que pesado Esse final Nossa Uau O Mestre dos Magos chorando E falando Uau Eu realmente Não esperava esse final Caramba Então ele O Vingador foi o meu erro Talvez ele Foi dominado pela ganância E aí o Mestre dos Magos provavelmente Tipo Podia ter impedido isso E não impediu E aí ele errou Enfim Ou ele decepcionou O Vingador E aí o Vingador se tornou mal Alguma coisa assim Mas nossa Meio pesado esse final Eu vou ter que ficar criando um monte de teoria aqui Para ver o que pode ser Mas assim Me chocou esse final Interessante Bom Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido Vejo vocês nos próximos vídeos Valeu Falou E até Mais